Olá, amigos do portal tvprefeito.com. Nesta segunda-feira, dia 28 de dezembro de 2020, o Hospital do Olho, Júlio Cândido de Brito, completa três anos. E a comemoração foi uma forma diferente. Por conta da pandemia do novo coronavírus, o prefeito Washington Reis participou de uma live no Facebook junto ao secretário de Saúde, doutor José Carlos de Oliveira, o deputado federal Gutenberg Reis, o doutor Daniel Puertas, diretor da unidade de saúde desde a inauguração e a paciente Dona Maria. A conversa foi exibida às 10 horas na página da Prefeitura. O hospital é referência em todo o estado e recebe pacientes de diversos municípios, entregando gratuitamente um atendimento de qualidade à população. Além disso, ele é a primeira unidade municipal especializada em oftalmologia na Baixada Fluminense. Em três anos, o hospital Júlio Cândido de Brito realizou mais de 3 milhões de atendimentos, 2,5 milhões de procedimentos, mais de 480 mil consultas e mais de 45 mil cirurgias de cataratas realizadas. Durante a live, o diretor do hospital informou que mais de 60% da demanda de atendimento vem de fora do município e que a unidade atende às especialidades de cataratas, glaucoma, retinas, estrabismo, transplante, piterígio e outros. O hospital do olho Júlio Cândido de Brito fica localizado no bairro Doutor Laureano, no primeiro distrito de Duque de Caxias. Essa e outras notícias você encontra no nosso portal tvprefeito.com. Não deixe de nos seguir nas redes sociais e se inscrever em nosso canal no YouTube.